Bem-vindos ao Enigmas do Além, onde exploramos os mistérios do sobrenatural e os segredos dos espíritos que vagam entre nós. Preparem-se para mergulhar em um mundo de arrepios e emoções enquanto compartilhamos 10 histórias assustadoras e verídicas de fantasmas, cada uma com seu local específico, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna tênue. Segurem-se em suas cadeiras, pois estas narrativas prometem arrepiar até os mais céticos. Nas sombras da floresta de Sleep Hollow, paira a lenda do cavaleiro sem cabeça, uma assombração que aterroriza os moradores a gerações. Seu cavalo negro galopa pela noite, enquanto sua risada ecoa entre as árvores, deixando um rastro de horror por onde passa. E assim concluímos nossa jornada através dessas histórias arrepiantes de fantasmas reais e assustadores, que nos lembram que o mundo dos espíritos está mais próximo do que imaginamos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelo desconhecido, e até a próxima, quando mais mistérios do além serão revelados. Até lá, cuidado com o que espreita nas sombras e que os espíritos protetores estejam sempre ao seu lado. Até breve, no Enigmas do Além. Tchau. Tchau.